Música Uma boa notícia para os trabalhadores desempregados no Brasil é que um estudo do IPEA divulgado nesta quinta-feira, 28 de abril, em São Paulo estima que até o final deste ano, a economia brasileira gerará cerca de 1 milhão e 700 mil novos empregos formais O levantamento considera a expectativa de crescimento da ordem de 5% do PIB neste ano e utiliza informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, APNAD, do IBGE do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego e a Relação Anual de Informações Sociais Música